E aí galera, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, sou o Daniel Souza, guitarrista E nesse vídeo, eu quero tirar apenas algumas dúvidas De algumas pessoas que vêm me mandando e-mail A respeito de como tocar guitarra, como começar a tocar guitarra Por onde devo começar, qual método eu aderir e por aí vai Então, esse vídeo é pra você que está procurando Por onde começar, certo? Muitas vezes a gente entra na internet E vê aquele mundo de informação E você se depara com aquilo e fala Poxa, e agora? O que eu vou pegar? O que eu devo estudar hoje? Entendeu? Então hoje, é pra você esse vídeo Eu espero te ajudar com as minhas dicas Eu vou falar dicas aqui Que me ajudaria se eu estivesse começando E se eu soubesse essas dicas Que eu não ia pegar coisas que não era pra pegar Em determinado tempo Não ia estudar errado Graças a Deus, aos trancos e barrancos a gente foi Claro, tem muito que aprender ainda Mas graças a Deus, com um pouco de experiência Espero passar pra você aí que está precisando Então, olha só Primeira dica que eu dou pra quem está começando do zero Cara, pega os acordes Trabalha os acordes Deixa os acordes limpos Eu não posso falar Eu não posso ir pra outro tópico Se não ao menos falar isso Eu dou aula aqui no meu estúdio E o que acontece é que Tem muita gente que vem fazer aula E na primeira aula o cara já quer Sei lá, pegar aquele solo monstro Que ele ouviu, que ele viu na internet Não é bem por aí, certo? Tem muitas técnicas envolvidas Então assim, tudo você tem que Passar por um tempo Você tem que estudar Isso daí não é de uma vez Que você vai chegar e vai tocar Pra quem já tem uma noçãozinha básica Sabe muito bem que não é por aí Mas beleza Tô aqui pra Pra você que não sabe Pra eu te falar isso aí Pra você entender E saber o caminho certo Que você vai andar Pra você aprender o mais rápido possível, certo? Então veja bem Estão sabendo aí Os acordes Você sabe os acordes Tríades maiores Tríades menores Certo? Conheça também os power acordes Guitarra é fundamental Conhecer power acordes Muito importante Trabalhar um pouco com os drives Pra não ficar com aquele som sujo Fazendo acorde natural Certo? Dependendo da música Que você estiver tocando Então gente Começa por aí, cara Vai atrás dos acordes Vai atrás Ali de saber a base Isso é o básico Conhecer um pouco Teu instrumento Comece por ali Ok? Conhecendo o básico Agora você vai pra parte Um pouco mais técnica Então a segunda dica Que eu te dou É Vamos pegar A escala pentatônica Certo? A pentatônica maior São cinco desenhos Da escala pentatônica Que você Já vai ter Uma tocabilidade Bem legal Pra você tentar improvisar Muitos solo Já se baseiam Na pentatônica Então Então olha só Segunda dica Já vai pra pentatônica Trabalhar a pentatônica Você vai trabalhar A pentatônica E eu não posso deixar De falar disso Claro Com a palheta alternada Então vai trabalhar Duas notas por corda Vai descer na palheta Palheta alternada Aos poucos E claro Também não pode deixar De falar do metrônomo Claro que um pouco Mais pra frente O vídeo Eu vou estar falando Só a respeito Da palheta e do metrônomo Mas ó Já vai pensando Em fazer A palheta alternada E ouvindo o metrônomo Beleza Não deixe de treinar Com o metrônomo Mas isso vai ser Um pouco mais A frente que eu vou falar Então trabalha aí Os cinco desenhos Da pentatônica Maiores E daí você vai trabalhar Além de você pegar Os cinco desenhos Você vai pegar os padrões Por exemplo Não só descendo E se ouvindo o desenho Tenta pegar o desenho E ir repetindo ele Dar ele na horizontal Na vertical Beleza Vai trabalhando ele Passo a passo Pra você conseguir Tocar legal E ter uma tocabilidade Bacana sobre o braço Da guitarra Não só sobre o desenho Sobre apenas Em cima daquele desenho Mas pra você começar É por aí Então pega o desenho E trabalha um pouco Também na horizontal Com ele Então a dica três É você pegar A escala diatônica maior A escala diatônica maior Já é considerada Pra muitos aí Uma escala um pouco Mais difícil Por ela trabalhar Com mais notas A pentatônica Então trabalha Com cinco notas A diatônica Já trabalha Com sete notas Ok? E a diatônica Você vai trabalhar Ela com Três notas Por corda Então que aumenta Bastante o número De notas Certo? Então trabalhe Bastante ela também Pegue ela Lembre-se Nunca passe De uma escala Pra outra Se você ainda não tem A que você começou Toda definida Na sua cabeça Pegou ela direitinho Porque senão Não adianta Você vai estar lá Pegando por exemplo Agora a diatônica Mas esqueceu Da pentatônica Então isso é um erro Clássico De quem está começando Não ter paciência Pra estudar bastante Aquela escala Pra dominar Trocar os tons Antes de ir Passando pra outros níveis Então não faça isso Trabalhe aquele nível Que você está Pra você ter certeza Que ele está bom Pra você passar Pro próximo Pro próximo ponto Então galera É o seguinte Vamos lá Então agora você vai Minha dica três É pra você estar Pegando a escala De atônica maior Então pega a escala De atônica maior Vai trabalhando ela Ela é uma escala São sete desenhos Ou seja É mais trabalho Pra você Pra você desenvolver Mas compensação Ela vai te dar Mais notas no braço Vai te dar Muito mais Questões sonoras Você vai ter Vai ter bastante Opção com ela Certo? Fora que ela é muito Boa pra trabalhar Esquema de palma e mute As cestinas Cara, ela é excelente Eu gosto demais De trabalhar com ela Pra quem me acompanha No meu canal Sabe que eu uso Bastante ela Quem já conhece Um pouco das técnicas Vê bastante eu usando elas Beleza? Então essa é a dica três Trabalha a de atônica Então passados esses pontos Nós vamos para o ponto quatro Que eu considero um dos mais importantes Que é a paletada alternada Pessoal A paleta alternada É o que vai te dar Definição de som É o que vai te dar Sincronismo Entre as duas mãos E vai te dar Velocidade Vai te dar Um som muito definido Então você tem que trabalhar A paleta alternada Então você vai trabalhar A paleta alternada Você pode trabalhar Em cima da pentatônica Em cima da diatônica Certo? Então já vai trabalhando Ou seja Começou a pegar Não vai pegar Batendo a paleta De qualquer jeito não Não, não faça isso não Já pega lá A paleta alternada E já vai trabalhando Quando você for pegar o desenho Vou pegar o desenho agora Então já vai pegando o desenho Já com a paleta alternada Certo? Não deixe de pegar Sem foco A paleta alternada Porque pode criar Um vício em você E depois você não tocar Ter dificuldade Pelo menos Para depois Ir para a paletada certa Então trabalhe corretamente Já de agora Já vai começar a pegar agora Já vai pegar qualquer exercício Pelo menos a maioria deles Já dá para você trabalhar Com a paletada alternada Então trabalhe a paletada alternada Junto com o metrônomo Certo? Não treine Sem o metrônomo Pessoal Não treine Meu professor dizia Que era perca de tempo E é verdade Perca de tempo Não treine Sem o metrônomo O metrônomo Vai te dar uma evolução Vai te dar um mapa Da tua evolução Porque por exemplo Se você tocava lá Em 60 bpm Você vai entender Que você agora Está tocando em 62 63 E vai subindo E cada vez que você vai subindo Você mesmo vai conseguindo ver O teu desempenho Então eu me amarro Em tocar com o metrônomo Sempre toco com o metrônomo Sempre vou treinar com o metrônomo E se é para buscar velocidade Você começa ali devagar Vai tranquilo Não pode sair correndo Pessoal Não tenta sair correndo Se você tentar sair correndo Não vai dar certo Vai chegar lá Vou até tocando errado O som vai estar sujo Então não é legal Então vamos lá Comece lentinho Na velocidade confortável Para você Por volta dos 60 bpm Dependendo de cada pessoa Mas por volta dos 60 bpm Você já consegue Tocar duas notas por tempo Três notas por tempo Certo? Se você estiver começando E daí você vai aumentando Aos poucos Vai aumentando ali De dois, três Roger Franco pede Para aumentar de um em um Certo? Então fica a dica aí Trabalhe com o metrônomo Ok, a dica 5 É você trabalhar agora Os arpejos Os arpejos É um pouco mais evoluído Porque os arpejos Você já vai trabalhar eles Com a palheta sweep Certo? Aquela palheta de um sentido Só descendo Ou subindo Então Trabalhar agora os arpejos Eu te aconselho Eu te aconselho Eu te aconselho Você pegar os arpejos Tríades Maior E o tríade menor Começando ali Pela quinta corda Então pesquisa esse desenho aí E comece a estudar ele Cara, arpejo é fundamental Tem que ter Só que é o seguinte Arpejo é uma técnica Que você precisa estudar Aparentemente ela é simples Mas você precisa estudar ela Por quê? Porque ela é muito rápida É veloz Certo? Quando você fala de arpejo Você já fala de velocidade Então trabalhar os arpejos Pessoal Precisa de tempo Precisa de tempo de estudo Então vai trabalhar Beleza Então separa o tempinho E estuda mesmo Pega firme naqueles desenhos Que vai ser preciso Para quando você for tocar Você ter o seu som definido Certo? Para você saber Se o seu arpejo está definido Você tem que Ter a definição de som Por exemplo Tem gente que faz o arpejo Maior e menor E não tem a mínima definição Você não consegue definir Que arpejo é aquele Se é um arpejo maior Ou um arpejo menor Então para você saber Se o seu arpejo está bem definido Você tem que Fazer o desenho menor Se você conseguir definir Que aquele é um desenho menor Você consegue Entender então As notas que estão ali no meio Você não pode ouvir Só a primeira E a última nota Você tem que trabalhar Então ali Para você ouvir Todas as notas E depois ir aumentando a velocidade Para ficar bem rápido É claro, né? É esse o nosso intuito Dica 6 Treino diário Caramba Parece uma coisa simples, né? Vou treinar Mas e aí? Vou treinar quanto tempo? Devo treinar quanto tempo? Cara, quanto mais tempo melhor Certo? Mas a gente tem uma agenda A gente tem trabalho Estudo Eu sei que você que está assistindo esse vídeo E talvez trabalhou o dia todo E está se perguntando Que horas vai treinar? Eu já passei por isso várias vezes também Mas o importante é Você tem que manter um tempo Você tem que se condicionar Aquele tempo Você tem que colocar o seu treino Como uma coisa diária Certo? Mesmo sendo pouco ou sendo muito Não importa É claro Bato de novo na tecla Quanto mais melhor Quando eu estudava guitarra Quando eu só estudava guitarra Eu treinava cerca de 5 a 6 horas por dia Certo? Não Eu sei que talvez isso não é realidade Para algumas pessoas Eu sei que tem gente também Que treina muito mais Outros não tem essa metade desse tempo Beleza Não é por isso que você vai desistir Então se você tem meia hora para treinar Coloca naquele tempo Treina meia hora por dia Não importa Dessas meia hora Daqui a pouco você vai conseguindo Um tempo maior E você mesmo vai Tendo mais Vontade de treinar mais Então É claro Meia hora é um treino É um treino muito simbólico Não estou falando para você treinar meia hora Quanto mais melhor Então é o seguinte Começa ali Se for com meia hora o caso Começa com meia hora O importante é você treinar Entendeu? Quanto mais você treinar Mais rápido você vai aprender Isso é fato Não tem como isso E também não tem uma fórmula mágica Pessoal Não tem Ah, eu vou fazer aula E vou tocar daqui a seis meses Não tem fórmula mágica Você tem que treinar Você tem que se dedicar De deixar o seu estúdio lá No seu lugarzinho de treino Deixar perfeito lá Para você chegar lá e treinar Não é treinar olhando para a televisão Ouvindo música Olhando no WhatsApp E por aí vai Então o tempo tem que ser importante Tem que ser o treino aproveitado Aquele tempo que você senta com o seu instrumento No caso de guitarra Senta com a sua guitarra Pega ela Pega o material E treina aquele exercício E treina aquela matéria Que você está estudando Certo? Eu sei que tem muita gente Que Pô, tem um professor ótimo Esse vídeo é mais focado para quem não tem professor Beleza? Porque tem muita gente que não tem professor Então você vai pegar essas dicas que eu te dei E vai trabalhar elas Trabalha tópico por tópico Depois você vai juntando esses tópicos Vai trabalhando improvisação Vai trabalhando Porque daí Você vai conseguir tirar um som bacana Beleza? Mas trabalhando passo a passo E colocando em prática Colocando em prática Eu tinha um professor que ele falava Não adianta nada Você vir para a aula Aprender o conteúdo E ir para casa E continuar tocando a mesma coisa Que você sabia antes Então não adianta Você que estuda, por exemplo Se o professor passou alguma matéria nova Pega aquela matéria Quando chegar em casa Bota em prática Se é na Black Tracker Ou se é tocando com a tua banda Na tua igreja Não importa Uma coisa que eu quero falar também Que é muito importante É a questão de tocar Tem muita gente que já faz aula Ou já toca Já até legal Mas tem uma resistência em tocar E chegar e ir tocar Ou na igreja Ou com a galera da escola Ou numa banda Então é muito importante Se você está pegando alguma coisa Tem pelo menos uma noçãozinha Pelo menos uma base Cara, se engrande alguma coisa Vai tocar em alguma banda Vai tocar com os teus amigos Então vai tocar Isso é importante O teu desenvolvimento Tenho certeza Vai ser bem maior O meu desenvolvimento Eu considero rápido Porque quando eu comecei Eu tocava na banda da igreja Então eu pegava E já ia tocando Então tudo que eu pegava Eu já levava pra minha banda E já tocava Se eu aprendia arpejo Eu ficava fazendo arpejo Na música Se eu aprendia pentatônica Eu ficava fazendo pentatônica Nem sempre soava lindo Então bota isso na sua cabeça Não vai soar bonito não Às vezes Mas você vai trabalhar pra soar Mas pra isso você precisa expor Você precisa Trabalhar isso E colocar em prática Porque senão Como é que você vai descobrir Que vai ficar legal? Como é que você vai descobrir Uma forma de ficar bom Certo? Você precisa tentar Você precisa arriscar Não fica só Olhando na teoria Ali Porque muitas vezes O que você precisa É da prática Então trabalha a prática Trabalhe mesmo Esse é o meu conselho que eu te dou Cara o mais rápido possível Engrange em uma banda Engrange em alguma coisa Nem que seja Você e uma galerinha ali Simples mesmo Todo mundo começando É assim que começa Beleza? Não é Ah, já estou tocando Já o Steve Vai da Vida E agora eu vou tocar Com a banda Comece antes É antes Então o desenvolvimento Vem com o tempo Na verdade Você tocando junto com eles O desenvolvimento Vai tudo pegando ali Tem muita gente Que quando vai tocar Por exemplo Ouvindo uma bateria O cara se perde no tempo Entendeu? Por quê? Porque é acostumado Tocar sozinho Não é acostumado Com outro instrumento Puxando a banda Então presta muita atenção nisso Trabalhe com pessoas Isso vai te ajudar Agora eu quero falar De uma coisa Que não está Nos meus seis tópicos Que eu separei Para esse vídeo Mas que eu considero Muito importante Já vi muita gente Quebrando a cabeça Por causa disso Que é a questão De você ter a mente Aberta para você aprender Certo? Você tem que Ouvir as pessoas Por exemplo Quando eu tocava Quando eu comecei a tocar Eu solava a música toda Eu tinha mania mesmo Eu solava a música toda A música poderia ser A mais lenta Ou a mais rápida Eu queria estar fazendo ali O que eu aprendi E isso no início Eu acho que é inevitável Acho que todo mundo Vai um pouco por aí Falando de guitarrista Mas uma vez Chegou um colega meu Já mais experiente Que eu Claro E falou Daniel Não, não toca Não só a música toda Não E eu peguei E parei E falei assim Poxa Realmente é verdade Depois eu fui Ouvir os CDs E vi que realmente O guitarrista não ficava Solando a música toda Então Eu comecei a me conter E trabalhar também Outras coisas Tem muitos riffs Tão detalhados Que você tem que trabalhar Então assim Isso eu estou falando O que serviu para mim Que hoje Não estou falando Que é o seu caso Estou falando Que foi o que serviu para mim Estou te falando O seguinte Tenha a mente aberta Às vezes vai chegar Uma pessoa do teu lado E vai falar Poxa Toca desse jeito Assim fica melhor E aí É bacana você ouvir Às vezes Às vezes realmente A pessoa está te dando Uma dica construtiva Então Então pense nisso Tenha a mente aberta Porque às vezes Você pode desenvolver Bem mais rápido Com a mente aberta Beleza? Falou galera Espero ter ajudado Você que Não é inscrito No meu canal Que está vendo esse vídeo Se inscreva no meu canal Curta Compartilha Beleza? Dá uma força aí pra gente Você que teve alguma dúvida Comenta aí embaixo Sua dúvida Se você quiser outro conteúdo Que eu venha fazer um vídeo De outro conteúdo Escreva aí também Que aos poucos A gente vai fazendo Ao longo do tempo Beleza? Galera Muito obrigado Fique com Deus E bons estudos Na guitarra aí Desculpa